Olá meus amigos, eu vou apresentar para vocês, este aqui é um Chevrolet Meriva 1.8 Flex, modelo Max, vou mostrar mais detalhes aqui para vocês, o carro é completíssimo, com rodas de liga leve, dá uma olhada nessa lateral, vem com acabamento Max, rodas de liga leve, vou mostrar aqui a parte interna para vocês, dá uma olhada no ótimo acabamento que tem este carro, esta aqui é uma Chevrolet Meriva 2008 1.8 Flex, completa, o carro vem com vidro elétrico nas quatro portas, travas elétricas nas quatro portas, ar-condicionado, câmbio manual de cinco velocidades, direção hidráulica, retrovisores elétricos, mostrar aqui a parte de passageiros para vocês, uma olhada no encosto de cabeça, um excelente espaço interno, o carro conta com mesinhas de apoio para refeições, excelente custo benefício, um ótimo espaço interno, essa aqui é uma Chevrolet Meriva 1.8 Max, o carro é completo, ano 2008, o carro já é Flex, com rodas de liga leve, está esperando o que? Para andar em uma minivan completa, vou mostrar aqui o porta-malas para vocês, dá uma olhada na amplitude de abertura desse porta-malas, também na profundidade dele, está precisando de um carro com excelente espaço interno, um ótimo custo benefício, uma minivan completa, esse é o carro para você, para a sua família, entre em contato conosco pelo telefone 193-243-6665 e acesse o nosso site vocêdecarro.com e tire suas dúvidas com um de nossos consultores e venha fazer parte do grupo de amigos mais satisfeitos que compraram um seminovo aqui na Classificarros, é, esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.